Até o momento, nada de uma polêmica, mas nesse segundo episódio aí, eu consegui rir bastante, principalmente com a cena onde o nosso protagonista tem o seu amigão pego pela Nagatoro, o que eu não acharia que uma coisa desse tipo, ou desse nível, aconteceria em Nagatoro, apesar de que não é nada demais, ainda assim eu ri bastante com muitas dessas cenas que aconteceram nesse segundo episódio. Enfim, nesse vídeo que eu vou comentar sobre esse segundo episódio, vai ser um vídeo bem rápido e bem direto ao assunto, mas antes disso, você já pensou em aprender a língua japonesa e ainda assistir seus animes sem precisar de legenda? Hoje eu vou apresentar pra vocês o Kenji Sensei, um método 100% online e por um precinho bem pequenininho. E o melhor disso tudo é que você aprende a língua japonesa com animes e ainda tem um professor japonês que morou durante anos no Japão. Esse método é muito mais fácil do que o tradicional e é pra todas as idades. Não perca essa oportunidade, realize seu sonho agora. Kenji Sensei, o link tá aqui na descrição. Não podemos esquecer que o like aqui embaixo é muito importante, principalmente a sua inscrição. Se você gosta de animes, mangás e fica atualizado em tudo que rola nesse mundo dos animes, se inscreve no canal. Pra quem puder dar aquela força, vire membro e ganhe recompensas, como vídeos e muito mais. Quando você virar membro, você apoia meu trabalho aqui no YouTube. E pra você que já é membro, fica aqui meu muito obrigado. No início do episódio, a gente acaba vendo aí uma cena onde a Nagatora acaba entrando com um tal bambolê. Que por sinal, ela ficou bem rápida, parecia até uma Blade Blade. Nossa mano, velhos tempos, me deu muita saudade nesse momento. E acaba sendo algo que meio que óbvio o que iria acontecer. Até porque, imagina só, alguém rodando um bambolê. E como você iria entrar nesse bambolê? Pulando que não iria, né? Então, ela acaba lá falando pra ele entrar e ele vai nessa ideia e acaba vendo a pants dela, né? No caso, a calcinha dela. E isso já era meio que óbvio. Mas ela ficou ali com vergonha. Parece até que ela fez isso de propósito. Até porque nesse episódio, tem várias cenas que acontecem coisas desse tipo. Então, já não tava esperando mais nada além disso acontecer. Como foi, no caso, a cena dos peitinhos. Se é que você me entende onde ela tá rodando os peitinhos do Senpai. Enfim. Acho que uma das cenas mais clichês desse episódio foi a cena do mangá pervertido. Onde a gente acaba vendo aí as cenas de clichês que acontece com o protagonista caindo em cima do peito da heroína. No caso, daquele mangá. E o que acaba mais chamando atenção nesse tipo aí foi aquela estaca. Velho, que estaca pra um vampiro grossa é aquela lá, mano? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que com certeza foi o Kid Caçador de Vampiro que acabou fazendo essa estaca. Se é que vocês me entendem, porque aquilo ali tava muito grosso, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que estaca do demônio é essa aí, velho? Pelo amor de Deus. Podia ser algo mais fino, mas não. Grosso daquele nível ali. Meu Deus. O Kid Caçador de Vampiro. Essa aí... Você exagerou até demais. E pra um anime que era muito dito que seria polêmico e pesado. A única coisa pesada que eu vi, pelo menos nesse anime, foi no episódio 2. Onde acontece a cena onde a Nagatora acaba pegando no meninão do protagonista. Onde acaba tendo uma cena ali. Até que divertida. Onde a gente acaba rindo bastante. E eu considero isso uma das cenas pesadas que acontecem nesse anime. Pelo menos até esse segundo episódio. E cara, foi divertido. Foi divertido porque... O protagonista, ele não espera isso. Sabe? Ele espera alguma coisa, alguma zoação. Não pesada a nível de fazer alguma coisa pervertida. Até porque ela deixou isso bem claro. Ela sempre fica zoando ele porque ele gosta desse tipo de coisa. Mas aquilo ali não era algo esperado. Eu acho que nem a gente que tava assistindo, no caso. Acaba esperando por isso. Então, uma das coisas que eu achei divertido e pesada que aconteceu nesse anime até o momento. Uma das cenas que eu achei forçado e até demais é a cena dos mamilos do Senpai. Sim, aquela brincadeira que, sério, não existe uma lógica pra ele ficar daquele jeito. Acontece que eles acabam ali fechando uma brincadeira onde tinha que encontrar o mamilo do outro. É meio sem noção fazer isso quando tem uma garota e um garoto, no caso, participando. Então, ela acaba começando e já era esperado que, se ela errasse ou não, ia acontecer alguma cena zoada. Porque esse anime acaba forçando-a nesse nível. E acaba ali que ela acaba errando quando vai encontrar o mamilo dele. Só que, na verdade, ela acabou acertando porque era óbvio. Então, ela acaba ficando rodando ali no mamilo dele. E ele fica daquele jeito ali, como se ele estivesse sentindo... Eu vou dar um exemplo, né? Tipo uma cóstica. É isso. Então, acaba sendo forçado até porque... Pensa só. Você que é homem aí, pega e faz isso em você mesmo. Não tem, cara. Não dá nada. Não dá cosquinha. Não dá nada. Então, acaba sendo algo forçado. Eu acho que eu ficaria com uma cara, assim, sério, olhando pra ela. Imaginando. Cara, o que você tá fazendo, velho? Porque, sabe? Não tem lógica. Então, por isso, acaba sendo uma das cenas que eu achei nesse episódio que foi bem forçado. Mas, ainda assim, teve uma cena que eu achei interessante. E que deixa mais claro durante esse episódio é, no caso, quando chega a vez da Nagatoro. Que ela acaba ficando com vergonha. E mesmo ela esperando que ele não fosse fazer isso, quando ele tomou a decisão de realmente fazer, ela fica com muita vergonha. Ao ponto de, quando ela recebeu uma tal ligação lá, parece até que ela fez de propósito, ela acaba empurrando ele, dizendo que o tempo acabou. E isso acontece várias outras vezes também no episódio. Então, é. Parece que tem alguém mudando aí com o protagonista. E uma das coisas que tem mais ficando claro aí, que tá mudando quando o assunto é estar com o protagonista, é, no caso, esse mini encontro que rolou com a Nagatoro e a amiga dela, Sakura. Que elas estavam lá, as duas, junto com o encontro com uns carinhas lá, também da escola. Que, no caso, ficou bem claro ali que o próprio protagonista disse que eles são vizinhos, né? As salas deles são do lado. Então, ela tava ali no encontro duplo, onde ambos tinham interesse, pelo menos, na Nagatoro. Mas, como a outra amiga dela, a Sakura, também é bonitinha, eu não diria que foi interesse só deles dois, apenas em Nagatoro, sabe? Porque a Sakura também é bem bonita. Mas, nesse caso, a Nagatoro acaba não demonstrando nenhum interesse por eles e por nenhum homem. Até porque é o que o anime acaba querendo deixar claro pra gente. E o protagonista meio que fica sem graça em imaginar que ela só faça aquilo com ele. Então, depois de, realmente, ter várias cenas que ele não esperava, no caso, não esperava que a força aconteça daquele jeito ali, ele acabou desistindo indo pra casa. Foi o único motivo que eu vi que ele foi pra casa. Porque ele tava tendo só derrota ali, quando achava que a Nagator ia zoar os caras e isso nunca acontecia. Então, fica meio claro aí que o anime, ele quer trazer os dois juntos. Que, no final, um romance, fique óbvio que isso vai acontecer. Eu acho que nem precisa ler o mangá pra você saber disso. E eu não leio o mangá, nem sinto vontade de ler. Mas, se o anime continuar nessa pegada aí, eu acho que acaba até sendo interessante. Apesar de que, muita gente tá dizendo que o mangá não tá sendo adaptado certinho junto com o anime. O anime tá meio que ficando mais levezinho. Pelo menos, é o que falo. Mas, nessa pegada aí de que falaram que seria pesado e o anime não foi, então... Eu não consigo acreditar muito. Mas, enfim, eu sei que deve ter alguma cena a mais pesada. Que já tem alguns amigos meus que já me falaram sobre isso. Que, de verdade, tem cenas como essa pesadas no mangá. Mesmo assim, acho que se seguir o rumo que o anime tá seguindo, talvez eu vá ler o mangá depois do anime. Mas, enfim, eu tenho gostado bastante nesse quesito do anime ser divertido, ser interessante. Ter cenas engraçadas que eu possa me divertir assistindo. Mas, enfim, essas aqui foram as minhas impressões que eu tive desse segundo episódio. Comentações aqui nos comentários pra mim saber. Eu vou dar coração pra todos os comentários. Só pra vocês verem que eu realmente leio todos os comentários de vocês. Enfim, não se adivide sem deixar um like. Vai ser bem importante o seu like aqui. Principalmente a sua inscrição, se você gosta de animes, notícias. Fica atualizado em tudo que rola nesse mundo dos animes. Se inscreve aí nesse canal, você não vai se arrepender. Muito obrigado por estar aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí